Está patente ao público no Complexo Cultural da Levada em tomar a Exposição 5 da Associação de Antigos Alunos do Liceu, hoje a Escola Santa Maria do Olival. Este conjunto de trabalhos está exposto até 28 de novembro e foca-se nas obras de cinco artistas convidados pela referida Associação, em áreas tão diversas como a arquitetura, a fotografia e a ilustração, mas também a cerâmica e a dança. A exposição pode ser visitada de quarta a domingo, das 10 às 12 horas e das 14 às 17. A abertura esteve a cargo de Hugo Cristóvão, Vice-Presidente da Câmara de Tomar, também ele com passado ligado ao Antigo Liceu. É um grande prazer estarmos aqui hoje, uma vez mais, a inaugurar um evento cultural, mas ainda por cima, também nesta fase que, no fundo, vai simbolizando também um certo regresso a uma normalidade que todos desejamos. E, portanto, enfim, há os organizadores, portanto, há a Associação, a pessoa do presidente e do veterano, este ano, responsável, o nosso medalhado, o Luís Sozinha Reira, que é também, naturalmente, já uma profissionalidade no mérito, mas, enfim, a todos. E, depois, ainda por cima, também, há os cinco artistas que aqui hoje teremos, ou que a partir de hoje teremos hipótese de apreciar um pouco do seu trabalho. E aqui, mais uma vez, num particular, uma delas, a Ingrácia, também, acho que é um facto consagrado, portanto, fazia parte da melhor turma de artes que já passou, que é o conheceu, não desfazendo das turmas da Luís e da Felipa, mas aquela turma de artes, acho que é um facto, acho que está a registrar mesmo lá nas artes, que foi a melhor turma que já lá passou. E, portanto, também essa particularidade, Ingrácia, não está cá hoje, mas uma estimada colega. E, enfim, para todos, e desta forma muito breve, acima de tudo dizer isto, bem hajam por esta iniciativa, por mais esta iniciativa, bem haja por uma associação de antigos alunos querer trabalhar a cultura, querer trabalhar as artes e querer trabalhar, no fundo, aquilo que, no princípio e no fim, é sempre o mais importante, a alegria de estarmos juntos. E se há sintoma que tanto temos sentido nestes tempos que têm passado, é, de facto, esta possibilidade de estarmos uns com os outros e de partilharmos o que seja, neste caso, partilharmos a arte e cultura. Bem haja por isso e parabéns. A reportagem da ERTE também marcou presença na abertura da 5 e esteve à conversa com Suzana Pereira, Presidente da Associação dos Antigos Alunos, que nos fez uma abordagem da exposição propriamente dita, mas também do trabalho que tem sido feito pela entidade que dirige. Aqui podem encontrar 5 artistas convidados pela Associação dos Antigos Alunos do Liceu de Tomar a virem expor a sua experiência de vida, que neste caso é arte. Portanto, temos aqui artes plásticas, temos um bailarino, temos um ilustrador, temos um fotógrafo, temos uma arquiteta e eu acho que não me esqueci de nenhum deles. Portanto, esses artistas foram desafiados por nós, pela Associação dos Antigos Alunos, que este ano também temos como mentor o Luís Ferreira. O Luís Ferreira é o nosso veterano 2020-2021, porque em 2020, dadas as circunstâncias, não tivemos encontro nenhum. A nossa Associação tem vindo a dinamizar estes encontros de experiências de antigos alunos. Não vou só chamar encontros de artistas porque todos nós somos artistas na nossa área de atuação, mas o nosso objetivo é dar a conhecer a experiência profissional e de vida dos antigos alunos do liceu. E já vamos no 12º encontro, no fundo, desta partilha de experiências. É isso que hoje aqui temos, uma partilha de experiências de pessoas que estão no domínio das artes, da arquitetura. Essa partilha de experiências é o que está aqui a acontecer hoje. Temos aqui uma associação dinâmica, aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte, há desejada proximidade entre aquela que é hoje a realidade do liceu, Escola Secundária Santa Maria do Olival, e a Associação de Antigos Alunos? Nós tentamos fazer o melhor possível. Aliás, este ano temos os nossos órgãos sociais renovados. Temos nos nossos órgãos sociais, eu agora não vou nomear, mas temos pessoas das novas gerações, pessoas com 20 anos e para nós é um grande regozijo conseguirmos ter cá essas pessoas. Portanto, tentamos o nosso melhor, tentamos, não é aproximar de facto àquilo que é a realidade da escola, porque aí temos os profissionais, os professores, mas é a realidade da vivência dos nossos jovens, a realidade da vivência daqueles que são antigos alunos, mas que acabaram o 12º ano ontem. É esse o nosso propósito e esse propósito também se traduz naquilo que estamos a fazer, que é de ano para ano trazer pessoas novas, preferencialmente pessoas que ainda não tiveram exposições aqui em Tomar ou que ainda não tiveram oportunidade de mostrar a sua experiência de vida à comunidade tomarense. Tem sido esse o nosso propósito. A ERTE só viu também o veterano deste ano, precisamente Luís Ferreira, o responsável pela coordenação das atividades da Associação dos Antigos Alunos do Liceu no ano 2020-2021, falou do desafio colocado à organização. O que podem encontrar? Portanto, o desafio foi muito este, de criar uma relação entre as cinco décadas da escola, que dá no fundo modo à própria associação e este encontro intergeracional. Então a expressão foi baseada nessa dimensão, cinco décadas e por isso desafiámos cinco gerações, cinco artistas técnicas muito diferentes. Basicamente é a personificação daquilo que é a associação, que é criar um intercâmbio intergeracional, dar a conhecer o trabalho que é feito por muitas pessoas que estudaram cá e que, de alguma forma, ou por várias razões, não têm uma relação tão vencada com Tomar e depois mostrar e partilhar técnicas e olhares muito distintos sobre aquilo que é um trabalho artístico. Então no fundo é isso, é uma expressão muito pedagógica nesse sentido e bastante inclusiva, portanto, nesta relação de pessoas que nunca se cruzaram na escola, porque têm interações tão diferentes e que têm trabalhos que vão dar arquitetura à dança, ilustração, cerâmica e fotografia, claro. Estes a falar de intervenir antes nesta exposição, todos eles em comum e passado no liceu, na escola. Sim, portanto, essa é a matriz, portanto, desafiámos cinco artistas que em épocas diferentes estudaram no liceu e que são de Tomar ou têm uma relação muito certa com Tomar, mas que também, esse foi o desafio da associação, portanto, dos antigos alunos do liceu, que nos pediram pessoas que não têm normalmente a sorte ou a possibilidade de se expor em Tomar. Então também foi essa, portanto, foi intergeracional, multidisciplinar e um lugar de oportunidade para quem não tem mostrado o seu trabalho em Tomar. O potencial cultural de todo este passado do liceu, se calhar também algum presente, não se esbota só nesta exposição, portanto, haveria mais, se fosse esse o caso, para dar a conhecer à questão de comunidade? Muito mais, portanto, que a associação já tem esse trabalho de anos e tenho certeza que vai continuá-lo a fazer pelos próximos anos. Esta é uma exposição que é um princípio, é pequenina, singela, é muito eficiente também nesse sentido e o que nos interessa é dar estas pistas, de que às vezes também temos um olhar muito estreito daquilo que são as artes visuais e aqui ampliamos essa perspectiva e mostramos que há aqui uma linha, uma fileira de trabalho muito grande da própria associação, que é responsável por isso e que me parece muito bem que se está a se estabelecer nessa relação, que é aproximar os filhos da terra à própria terra e há muita gente boa, com muito bom trabalho, que estudou cá, que viveu cá e que urge fazer essa reconciliação, não é que sejam de costas voltadas, mas que criar essa aproximação entre a cidade e esta massa crítica toda que está espalhada pelo mundo. Portanto, acho que é uma fileira que a associação agarrou para si há uns anos e que nós queremos ajudar a reforçar. Deixa-me para terminar, o que é que significa ter este estatuto veterano deste ano? É muito simpático terem-se lembrado, mas aqui o estatuto é partilhado, ele é muito particular, não só porque juntámos dois anos, foi aqui um condado que se alargou, mas também juntámos a Ingrácia e o Rafael, porque para mim profissionalmente este ano era quase impossível tomar conta deste projeto e a Ingrácia e o Rafael foram essenciais, portanto, fizemos uma equipa, não há um mentor, não há um lugar único, é uma equipa que em conjunto com a associação conseguiu fazer um trabalho bastante interessante, sério e que acima de tudo é só um princípio daquilo que deve ser o trabalho da associação e acima de tudo também de tomar, que é aproximar-se dos seus. Nota também para a presença de Filipe Fernandes, vereadora da Cultura na Câmara de Tomar, que destacou a forte aposta do município no referido setor, mesmo em tempo de pandemia. Eu atrevo-me a dizer que Tomar, felizmente, a nível cultural nunca parou, mesmo em pandemia, porque efetivamente as posições continuaram, os concertos de forma segura continuaram e tentámos sempre trazer cultura e marcar a nossa tradição e a nossa história cultural aqui na nossa terra templária. Mas, efetivamente, a adesão não era tão afluente porque as pessoas tinham receio e agora, felizmente, já se vê que as pessoas já respiram um pouco mais de alívio e que já podem, de alguma forma, visitar os espaços, sempre puderam de forma segura, só que agora com entusiasmo muito maior e com uma abertura muito maior, sem dúvida alguma. É, para mim, um grande entusiasmo ver uma casa cheia com uma exposição e que exposição tão rica que é, como esta. Já agora, ainda no plano cultural Tomar, a curto e médio prazo, acredito que já esteja projetado um programa ambicioso, se em pandemia aconteceu aquilo que aconteceu, agora mais livros, acredito que esse programa seja mais ambicioso. Haverá alguma novidade que já nos possa adiantar? Novidades, novidades, ainda não, ainda não podemos adiantar. Mas, efetivamente, estamos neste momento a construir, portanto, o plano de atividades do próximo ano e queremos retomar, obviamente, de forma igual ou melhor, aqueles que eram os eventos já tradicionais aqui do nosso concelho e trazer algo diferente também para o nosso território e continuar a promover cultura, porque, efetivamente, nós precisamos, são dois pilares fundamentais, eu costumo dizer que a educação e a cultura são dois pilares fundamentais para a construção do nosso ser. E, por isso, para sermos um ser crítico e audaz, temos que beber de cultura. E, portanto, o meu convite é a todos os tomarenses, não deixem de visitar estes espaços, porque eles são feitos para os tomarenses e para quem nos visita, obviamente. E o passado, enquanto aluna, está de alguma forma relacionado com aquilo que aqui podemos ter? É verdade, é verdade. Também fui aluna do liceu, na altura designava-se liceu, portanto, fui aluna de artes e também muito ligada, portanto, tenho aqui um sentimento de pertença também a este projeto, porque é também com algum carinho que também abraço esta iniciativa, claro.